Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vou começar aí ó, boa noite aí, primeiramente. Goa cachorro! Goal! 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 Primeiro né... Primeiro né, é CPX, é CPX. Primeiro cê começa a rir, mas depois cê manda referência, beleza? Cê já chega se entregando, é nos 35 anos que eu chego te batendo mano. Agora eu vou te atacando, é licencial retardado. Cê vai voar com a LIC quebrada. Cê é adultério, eu mandei referência atrasada, porque eu tô muito brisado. Cê não fumo antes de rimar, agora cê vai entender o que eu verso sem brisar. Goal! 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 Muito bom! Parulho para as rimas do LIC! Goal! Parulho para as rimas do CPX! 1 a 0 CPX! CPX recomeça, vai que vai mano! Desculpa! 1 a 0 MC, vai CPX! Eeeeeee! Vai que vai! Vai que vai! Desculpa! Eu sou filho de Deus também mano! Eu sou filho de Deus também mano! Eu sou filho de Deus também! Eeee! Murilo Couto! Ô Murilo Couto! Ô Murilo! Ô Mionzinho dos caras! Uh! 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 Cê tá ligado! Cê falou de salário mínimo! Mas cê mano! Cê ganha um salário mínimo! Desses versos precários! Cê falou de precariedade! Mano! Cê não tem eficiência! Cê não tem eficiência! Cá! Não tem eficiência! Não tem eficiência! Entrave o rádio! Eu te pego! Não tem eficiência! Cê não tem eficiência! No mínimo cê tem que mandar bem, seu trouxa Cê não é clássico, eu faço rima e no mínimo eu dou meu máximo Cê entendeu o que é a parada levada que intercala no beat do GTA Só que essa é a fita, não é o hotel, mas meu rap é tão foda que é 5 estrelas É uma constelação, improvisação com a camisa da florida Pode viajar pra outro país, que rima é foda mesmo, agora eu sigo a raiz Eu sinto referência porque tá dentro de mim, agora eu te mato e essa porra é seu fim Aê família, barulho para as rimas do... Barulho para as rimas do LC